E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é muito bom, muito top, vou tá mostrando pra vocês o meu deck, a minha estratégia que eu tô utilizando no dia a dia, entendeu? Tô conseguindo subir os troféus e com certeza vou chegar na arena lendária e vou trazer pra vocês, hein galera, é, caralho, que porra é essa? Ganhei Spark e não vi, passei direto, que que isso galera? Olha o presente que a Supercell me deu, me deu o monstro, o monstrão a cada mais temida do jogo, que isso galera? Tô espantado até agora, não acredito, show demais, Spark, o monstro, a carta mais foda do jogo, Supercell, eu te amo, Supercell, puta que o pariu, galera, que felicidade, porra, não acredito, cara. Galera, tô de volta, infelizmente eu tive que cortar o vídeo que tava dando os problemas no vídeo, mas a parte mais pica, mais emocionante, eu consegui salvar, galera, foi o presente do dia dos namorados que a Supercell me deu, galera, muito foda, a carta mais medonha do jogo, o monstro Spark, galera, o cara que sabe utilizar essa carta, causa terror no adversário, cara, que felicidade, cara, porra, vocês não fazem ideia, mano. Eu tava falando, eu ia mostrar a estratégia que eu tô utilizando, mas nem vou mostrar essa estratégia, eu vou mostrar numa outra oportunidade. Eu vou montar o deck aqui, vou tentar montar um deck parecido com o que o Bruno montou, que eu postei um vídeo aí há dois dias atrás, sobre o deck do Spark, vou tentar fazer igual, hein, galera. Vai ser minha primeira batalha com esse monstro, então, não repara se eu fizer feio, porque você tem que ter um tempinho pra você se adaptar à sua estratégia e seu novo deck. Beleza, galera, vamos fazer, pera aí, fugiu aqui, vamos lá, vamos lá, vamos colocar aquele aqui, ó, no lugar, vamos botar o gigante, tem que ter o gigante, né, pra tancar, no lugar da horda de servos, agora, vamos ver, eu tô com o princesa, né, galera. Ele não tem princesa no deck dele, aí eu tenho que ver como que eu vou fazer aqui nessa parada aqui, mano, porque eu vou ter poucas, vou botar a flecha no lugar do canhão, porque a horda de servos ferra com o Spark, minha flecha dá até pra upar ela. Então, galera, vamos fazer batalha ao vivo, valeu? Vamos lá, ó. Galera, tô cheio de baú pra abrir aqui, eu nem ia trazer aquele vídeo, cara, mas eu falei, não, cara, tem que trazer, cara, a emoção foi muito grande, o espanto foi enorme, mas, então, vamos ao que interessa, vamos fazer uma batalhazinha aqui, mas antes, eu quero abrir esse baú com vocês, cara, vocês tão me dando muita sorte, baúzinho de madeira, vamos lá, que cara, eu ganhei o Spark no baú de madeira, galera, que porra é essa, mano, muito foda, foda demais, vamos lá, bombardeiro, porra, a pessoa vem outra, aí, porra, eu piro, papai, vamos lá, madeirinha, sorte aí, 58 de ouro, olha isso, galera, corredor tá bom, roda de servo, não, é servos comum, vamos abrir esse outro aqui, ó, bombardeiro, roda de servos, goblilanceiro, três mosqueteiras, vamos, 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 vamos pra batalha, vamos pra batalha, galera, não repara se eu jogar mal, hein, galera, porra, e o cara mandou a carinha ali, pra lá, ele, filha da puta, manda isso daí, já de propósito, tipo, pra te distrair, galera, olha isso, ó, olha quanto o filha da mãe já tirou vida, isso daí é tudo uma estratégiazinha, que eles tão utilizando, pra, pra te sacanear, a verdade é essa, galera, eles fazem isso aí, você vai dar um agradecimento a eles, e eles já vêm atacando com tudo, se ligou, tô ligado nessa estratégia deles aí, é, galera, deu em mole, tá difícil, explode ele, demora muito pra explodir, já foi minha torre, acho que tá maneiro, vamos lá, o cara safado é assim mesmo, entendeu, vai, flechas, isso, vamos ver, vamos jogar as fervinhas ali, entendeu, explode ele aí, é foda, cara, é, eu fico, eu fico bolado com gente assim, cara, porque, tipo assim, na hora que eu fui cumprimentar ele, o safado, pegou e, fez aquela sacanagemzinha ali, entendeu, isso daí é covardia, por isso que às vezes eu não gosto de cumprimentar, porque o cara faz de, de má fé as paradas, entendeu, aí agora manda o chorinho, serviram ali, que na hora que eu fui cumprimentar, ele pegou e fez aquela sacanagem, mas tá de boa, vamos esperar aqui, aí jogou o míssil ali, tá desesperado, tá desesperado, vamos jogar, paradinha aqui, ó, jogou o choque, jogar arqueirinho aqui, ó, isso, vamos ver, galera, vamos jogar um monstro ali, pra ver o que acontece, explode ali, ih, dei mole lá, mas o gigante, o que que fez, é, galera, viramos o jogo, caralho, essa carta é muito foda, malandro, ele tá se borrando, que isso, cara, olha isso, caraca, galera, impressionante, cara, porra, cumpade, botar no meu dedo, e olha lá, já tá assustado, aqui, ó, vamos jogar aqui, ó, vamos jogar o servinho aqui, vamos ver se a gente consegue defender ali, ó, conseguimos defender, consegui, e ele tá, porra, vamos brotar o Spark lá do lado de lá, vamos brotar lá, pra ver o que que acontece, acabou o tempo, aí, sabe o que é isso, é querer ser esperto, vamos mandar um sorriso pra você, carinha de choro, entendeu, galera, muito foda, galera, olha isso, deixa eu voltar aqui no deck, galera, o deck mais foda do jogo é esse aqui, se tu tiver, uma, princesa, com Spark gigante, é certeza de sucesso, então, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porra, não repara minha empolgação não, mas que porra, caralho, esse pessoal tá me ajudando pra caralho, mano, porra, é impressionante, compadre, quando eu falo pra vocês que eu tô fechado com o Supercell, porra, ainda mais hoje, no dia do renamorado, caralho, malandro, é impressionante, compartilha esse vídeo com o amigo de vocês, valeu, galera, se não for inscrito, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Fui! e aí, Tchau. 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 Tchau.